Dor no joelho, o que fazer? Salve galera, aqui é o Laércio Refundini e hoje eu vou falar pra vocês sobre dor no joelho e aí, como treinar com dor no joelho? Treina, não treina? Tem exercício que é bom fazer? Tem exercício que não é bom fazer? É, a gente vai discutir tudo isso nesse vídeo e já te adianto, hein? Vou te dar a chave do castelo você vai sair desse vídeo com a solução do seu problema se você tem dor no joelho e antes disso, por favor, já deixa o like aqui embaixo e se inscreva aí no canal Vamos lá, dor no joelho esse tema, na verdade, ele surgiu em uma live exclusiva do Musculação em Casa e sobre o Musculação em Casa, no final do vídeo eu falo e na verdade, algumas alunas do Musculação acabou perguntando sobre isso Laércio, eu sinto dor no joelho como é que eu faço? Continuo fazendo os exercícios e tal? E aí a grande questão é você tá em casa claro, se você aí na sua cidade ainda não teve as academias abertas e basicamente acaba sobrando agachamento, afundo, agachamento búlgaro e suas variações, né? pode até ser aí um famoso pistol, agachamento unilateral e por aí vai mas todos exercícios que você acaba utilizando muito o joelho mas vamos lá, vamos entender o seguinte na grande maioria das vezes principalmente as mulheres sofrem de dor no joelho causada pela famosa condromalácia é, galera e pra gente entender condromalácia eu vou explicar o seguinte, ó imagina que ali no seu osso da coxa, o famoso FEMA você tem um trilho e a ponta desse trilho, a lateral do trilho, menor dizendo a gente chama de cóndulos então tem ali o cóndulo medial e o cóndulo lateral beleza por isso que é condromalácia percebeu? mas vamos lá e aqui em cima você tem a sua patela correndo legal? então a patela é um ossinho que ela passa nesse trilho pra cima e pra baixo até aí beleza porém anatomicamente a gente já tem uma vantagem um favorecimento dessa patela ir pro lado de fora ou seja em vez dela correr aqui no meio ela exercer mais pressão aqui desse lado você consegue perceber? e aí ela acaba passando de um lado só e nesse momento eu vou lembrar pra você a famosa lei da física quanto menor é a área de contato maior a pressão é, então se você tem aqui uma área de contato dos dois lados e você perde o contato de um lado e fica só com o outro a sua área de contato ela diminuiu e aí maior a pressão você quer ver uma coisa? imagina que você tá vai no metrô e aí você tá segurando lá tá em pé no metrô e aí um homem passa e pisa no seu pé com o calcanhar dele sapato de um homem área de contato do calcanhar grande, certo? você vai sentir uma certa dor desconforto o que seja e aí logo depois passa uma mulher com um salto de bico fino e ela também pisa no seu pé com o calcanhar ou seja com o bico do sapato qual que você vai sentir mais dor? da mulher, não é? e muitas vezes ela é até mais leve do que o homem mas o fato da pressão tá concentrada em uma área de contato pequena faz com que ela seja alta voltando ao joelho então o que acontece com essa pressão aumentada de um lado só do cônjulo? acaba desgastando o que tem ali chamado cartilagem e aí vai desgastando a cartilagem vai desgastando a cartilagem chega um momento em que a patela osso começa a pegar no osso do seu cônjulo e aí você tem o nome da famosa condromalacia podendo ela ser em vários graus e por que que eu tô falando que normalmente as mulheres tem uma predisposição maior a ter condromalacia porque o quadril da mulher é mais largo do que o do homem fazendo assim com que o ângulo que é o ângulo de relação do quadril com o osso da coxa com o fêmur acaba sendo maior então as mulheres acabam sofrendo mais com problemas de joelho do que os homens mas calma mulherada a gente vai chegar lá então eu expliquei até agora o que causa essa dor esse desgaste essa inflamação até aí tudo bem outra coisa que pode começar a provocar fortes dores no joelho é uma alta tensão do seu quadríceps galera que gosta de treinar pesado hein é você começa a ter uma compressão patelar aumentada por que? porque o seu quadríceps está muito forte e aí o quadríceps puxa de um lado a patela está presa no outro lado na famosa tuberosidade da tíbia que seja ela está presa lá ela não vem então o fato dela não vir e o quadríceps está puxando faz com que você comprima a sua patela contra os seus côndulos preciso nem dizer que isso vai dar pau né você quer ver uma coisa você é daquelas pessoas que se fica muito tempo sentada com o joelho em 90 graus ele começa a doer se isso acontece com você seu quadríceps certamente está muito tenso e aí o que a gente faz basicamente alonga-se fortemente o quadríceps então o primeiro recado a primeira dica que eu te dou o primeiro remédio para o seu joelho que dói é o que? alongar o seu quadríceps basicamente quando você alonga ele você diminui a compressão da sua patela contra o côndulo e vou te falar que isso até faz bem para a sua cartilagem que acaba se beneficiando de não ter tanta pressão sobre ela então ela consegue absorver mais nutrientes mas isso deixa para um outro vídeo porque senão vai ficar longo isso aqui então o primeiro ponto é esse alonga o seu quadríceps e certa vez eu estava num curso de treinamento funcional olha só não conhecia de treinamento funcional eu falei vou fazer um curso para conhecer conversando com um professor ele me fez uma pergunta ele falou se você treina musculação há quanto tempo? na época mais de 10 anos ele falou legal você alonga você treina musculação mas você alonga a musculatura? eu falei não e aí a gente tem esse mal quem gosta muito do ferro não gosta de alongamento não é assim? se você é assim também coloca aqui nos comentários eu não gosto de fazer alongamento não gostava e não gosto hoje também e ele falou então o que acontece é o seguinte você treina pesado? eu falei depende do que você entende por pesado ele falou você agacha com quantos quilos? na época agachava ali com 180 quilos 200 quilos vai ele falou ok então é um agachamento pesado imagina a força que toda toda a sua musculatura faz pra mover 200 quilos e mais o seu peso né porque você tá agachando eu falei é bastante ele falou agora imagina você dando esse estímulo entenda bem estímulo pra esse músculo durante 10 anos eu falei uau e ele foi me carregando sabe tipo me fazendo enxergar o que eu tava fazendo ele falou então depois disso tudo natural que ele esteja tenso concorda comigo você só estimula ele a tensionar você não estimula ele a relaxar então ele vai tensionando 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 e você vai perdendo o arco de movimento vai perdendo mobilidade porque o músculo tá tenso ele não deixa você se mover eu falei caramba meu verdade e por que que eu contei toda essa história só pra fundamentar o quanto é importante você fazer alongamento tudo bem de quadríceps especificamente e aí você vai falar assim pra mim não quando eu termino meu treino de perna eu dou uma alongada lá mas mesmo assim meu joelho dói então vamos lá você faz cardio você faz corrida transporte bicicleta você alonga depois desse cardio se você não alonga por favor comece a alongar e nesse momento eu lembro de uma aluna dona Maria Cristina que tem o joelho detonado ela jogou vôlei durante a vida toda então imagina o joelho dela tem muita patologia muitas e aí ela gosta muito de andar de bike uma coisa que melhorou muito as dores do joelho dela foi isso falei Cris quando você terminar o seu pedal terminar o seu passeio o que seja chega em casa e alonga o seu quadríceps alonga também o posterior e tal mas alongue vai te fazer um bem absurdo e assim ela fez e aí tá sendo super bom então já faça essa advertência pra você também você tá alongando o seu quadríceps imagina assim ó todo momento em que você gerar tensão nele é interessante que você alongue esse é o primeiro ponto e ó até me alonguei demais nele né agora o segundo sempre fortaleça bastante o seu posterior de coxa porque quando você fortalece o posterior de coxa é como se você puxasse a sua tíbia e a seu fêmur toda a estrutura pra trás deixando essa patela passar com mais espaço então fortaleça muito muito mesmo o seu posterior de coxa isso vai ser um remédio e eu já te falo o seguinte olha exercícios de cadeia cinética fechada que a gente chama ou seja esses exercícios que você faz aí na sua casa com o peso do seu corpo eles são muito melhores pro seu joelho do que aquela cadeirinha famosa que tem lá na academia denominada extensora exatamente porque nesses exercícios você tem trabalho também do posterior de coxa então alivia a compressão cônjulo patelar bacana hein então o agachamento é muito melhor pro joelho do que a famosa cadeira extensora então duas coisas só pra repassar primeiro alonga bem esse joelho alonga bem esse quadríceps dá uma alongada também no posterior de coxa glúteo até a sua lombar vai agradecer e segundo fortaleça muito muito mesmo o seu posterior de coxa isso vai tirar a dor assim com a mão claro existem várias outras estratégias várias outras coisas mas percebeu esse vídeo já ficou longo se você quer saber mais sobre esse assunto coloca aqui nos comentários que eu trago no próximo falei sobre musculação em casa não falei? é um programa que eu tô entregando pra você a intensidade da academia aí na sua casa o programa tá muito legal você conta com treinos novos todas as semanas imagina toda segunda-feira tem um treino novo lá te esperando e você experimenta ainda por sete dias grátis pra ver do que eu tô falando se você curtiu o programa depois você paga menos de um real por dia olha menos de um real por dia pra ter treinos novos todas as semanas bacana hein aqui embaixo tem um link clica agora você vai fazer o cadastro e treinar hoje mesmo vem pra cá que tá muito legal quero por favor deixa o like aí no vídeo se inscreva no canal e lá no Instagram tá rolando muita coisa bacana quero você comigo arroba laércio refundini vai ser um prazer te receber lá e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma